É irmão Branco Obrigado pelo apoio, pelo abraço e pelo beijo Quem nega, é bom saber que você se importa comigo e não te manda correr A graça dos meus objetivos, muitas barreiras eu sei que vou encontrar Mas vou passar por esse motivo que eu vou parar O homem corre quando deixa de sonhar Então eu tenho meus sonhos e não posso participar É o que estava, que você pra mim é importante Você está sempre presente, mesmo estando longe Eu sou constantemente em você Nunca te disse, mas eu vou com você Assim eu vou te dar o meu trabalho A graça dos meus objetivos, esse eu vou ajudar a você Ae! O homem que termina de certo, vale muito respeito Mas eu vejo o mundo de outra Muito respeito a dos meus objetivos, que me tranquiliza e me ativar Obrigado! Ninguém nega, tem que com você não ficar Assim que seja o meu sonho realizar A distância me ensinou a te valorizar Quero um salvo de seu amor, porque o resto eu corro atrás Quando estou contigo, me sinto um menino, me perdi a seu lado Esses braços eu vejo o meu destino Esse sujeito de menina me fascina Quero estar ao seu lado pelo resto da minha vida Quem foi que disse que não existe uma roupa Você quer lá, uma mulher, sai coisa de vovô Você é aquele que pensa assim Porque não sabe ser feliz Você é minha, eu sempre vou vejo pra mim Com você é meu lado, eu sinto mais forte e feliz Mulher, guerreiro, indifíta, que nunca desanima Eu tenho orgulho de ser, você é minha mina Você domina a polícia da escritura É pelo meu coração Sim, eu vou carregar a marcha E muito mais, é 분 Quem me..." Vem, vem, vem Vem, vem, com você não ficar Assim que seja o meu sonho realizar Você já faz parte da minha vida Quando você está batalhando o dia a dia Você nunca será convencida Você é guerreira que nunca desanima Assim eu vou te dar o meu amor E se eu vou te falar com você Eu vou te falar com você Hoje eu vou te dar o meu amor Mas tem hora pra ir E então eu vou me sair pra se falar É desse jeito Fica em liga, fique com o seu vida Assim seja o meu sonho realizar Assim eu vou te dar o meu amor E se eu vou jogar com você Eu vou te falar com você Ao seu lado eu beijo muito E me tranquiliza aí E se eu vou te dar o meu amor E venha de rica Vem que com você vou ficar Assim seja o meu sonho E de cada um de vocês realizarem Fica com Deus Tchau